A gente não pode cometer o erro de um dia. O erro de um dia são quatro anos de atraso. Nós já tivemos a oportunidade de ver eles à frente da prefeitura e hoje a gente pode comparar com eles a nós. Olha a diferença que tem quatro anos de sedil com oito anos de lá, gente. Não podemos cometer esse erro. E a gente vai dar um desesperado de vocês que o povo de vocês também não sabe se é. E o que é que é ommorismo que o povo de H battle o 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 o.